Um dos maiores erros que eu acho que nós brasileiros cometemos quando a gente fala de atividades outdoor, seja sobrevivência, aventura, pushcraft, o que for, é focar muito em comprar lâminas muito legais, barracas incríveis, mas muitas vezes esquecemos que a nossa roupa pode ser o fator entre a vida e a morte. Seja muito bem-vindo ao canal Outdoors, eu sou o Nilo Moreira e hoje nós vamos falar sobre esse assunto, as roupas adequadas para as atividades outdoor, seja pushcraft, aventura, sobrevivência, o que for. Muitas vezes sim, nós esquecemos que ferramentas são legais, mas se as nossas roupas não forem adequadas, elas podem chegar a causar a morte. Eu sei que você pode estar pensando que isso é exagero, mas não é. Pesquise no Google quais são as maiores causas de morte, fatalidade no mundo outdoor e você vai ver que uma das primeiras é a hipotermia e a hipotermia pode ser causada pela roupa errada. Vamos conversar sobre vários aspectos das roupas já já e eu tenho certeza que você vai entender e vai começar a se preparar melhor em relação às suas roupas, mas antes disso se inscreva no canal se você não está inscrito, clica aí cara. A gente precisa que você ajude o nosso canal a crescer cada vez mais. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixa um like e vamos falar sobre isso. Sempre que eu abordo o assunto roupas adequadas para as aventuras, sobrevivência, bushcraft, o que for, eu geralmente recebo dois tipos de extremistas. O primeiro deles é o cara que acha que todo equipamento que é feito pelo mundo militar é bom e que ele é muito bruto, ele é muito rústico e ele precisa usar equipamentos rústicos, ele não precisa se preocupar com conforto, com roupas confortáveis, não, que isso é coisa de gente fresca. Ele é o cara que serviu o exército há uns 50 anos atrás e ele acha que ele ainda tem 18. Mas tudo bem, deixa eu quebrar esse mito para vocês. Eu tenho aqui na minha mão duas Combat Shirt. Essa daqui é uma Combat Shirt de uma marca brasileira, que é a famosa marca Paganois, eu não vou falar. Mas olha só, eu não sei se visualmente vocês vão conseguir ver, mas é um tecido de hipstop, tá? Aqui é uma parte um pouco mais flexível, mas veja que ela é bem densa, ela quase não é transparente, tá? É só quando você estica bastante que eu consigo ver, mas razoavelmente legal, mas assim, ao estilo bruto aí que vocês falam, tipo, ah, tá bom, é uma Combat Shirt interessante. Essa Combat Shirt que eu estou na minha mão aqui, ela é uma Combat Shirt original do exército norte-americano. E se você acha que o exército norte-americano é muito Nutella, tudo bem, só que pra mim é a máquina de guerra mais eficiente que existe no mundo hoje, gostando disso ou não. Então, tá aqui, o tecido nitidamente é extremamente mais confortável, ele tem elasticidade, ó, esse aqui, ó, não tem, ó, ó, não tem, ó, tá vendo? Agora, essa aqui, ó, 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 olha como ela estica. Tem reforço aqui, ó, pro cotovelo, ó, pro cara poder operar e sentir confortável. O tecido aqui, ó, é extremamente mais telado, mais transparente, ó, você consegue até ver, talvez, a silhueta do meu rosto aí. Então, o que eu quero mostrar com isso aqui? Eu quero mostrar que você tem que comprar isso? Não. Se os militares estão se importando com, não só a resistência, não só o quanto essa roupa aguenta pancada, mas ao mesmo tempo o quanto ela é confortável pro soldado, imagina a gente nas nossas atividades. Então, para com essa besteira que esse é o cara número um. E o cara número dois eu vou falar agora. O cara número dois é o cara que acha que vai usar a sua calça jeans normal do dia a dia, aquela calça jeans beleza ou aquela roupa normal na aventura, porque ele é desse, ele é raiz, ele não precisa se preocupar com a roupa correta, não tem nada a ver, isso é bobagem, isso é besteira. Cada dia mais, as calças pensadas pro mundo outdoor, pro mundo tático, tem diversas vantagens, tá? Essa aqui é uma calça da Citerol, essa aqui é a marca, é o modelo Range. Ela tem um tecido especial, é feita pras atividades outdoor, e eu vou mostrar pra vocês as vantagens que essa calça tem aqui em relação a uma calça, é... calça jeans normal. Tá, mas antes de eu mostrar esses detalhes, que são muito importantes pra vocês entenderem, tá? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, eu não tô falando que você precisa comprar exatamente essas calças que eu vou mostrar, esses equipamentos que eu vou mostrar. É pra você utilizar esse vídeo aqui como um entendimento na hora de escolher as suas roupas adequadas. Mas é óbvio que eu tenho patrocinadores que são incríveis, e que eu escolho pela qualidade dos equipamentos que eles vendem, antes de qualquer coisa, antes de tentar conseguir o patrocínio deles. E graças a Deus a gente só tem marca incrível que apoia o nosso canal, inclusive dá uma olhadinha rapidinho quem é que tá apoiando esse vídeo, e não se esqueça de conferir, tá? Os links e cupons de conta estão aqui na descrição. Stonewater, água pura em qualquer lugar do mundo. Armadeira outdoor, das melhores redes e abrigos do Brasil. JA Rio Militar, tudo em coletes e acessórios táticos. Facas HQ, encontre a lâmina perfeita pra você. Caluce, calçados com melhor custo-benefício em conforto e resistência. Cheque Silks, o snack de carne que te dá proteína de sobra para ir além. Desmigos, o primeiro tourniquete projetado e fabricado no Brasil que está salvando vidas. Citerol, roupas e acessórios de alta performance. Malas e case espatola, proteção de verdade para os seus equipamentos. Tendaro Brasil, garantido conforto e praticidade para as suas aventuras. Vamos lá, uma calça jeans normal, a calça jeans original é só algodão, é 100% algodão. Lógico que hoje em dia você vai ter calças jeans que tem um pouco mais de elasticidade e tudo mais, mas sim, é um tecido simples com uma modelagem simples que tem um objetivo. E eu não estou dizendo que é uma calça ruim, mas ela tem um objetivo. Estética, certo? Estética. Vamos lá. Bom, agora que a gente se livrou da calça jeans lá, vamos falar aqui da calça modelo Range da Citerol. Essa calça aqui, para começar, o tecido é diferente. Ela tem quase a metade, quase aproximadamente... Eu vou deixar todas as... Aqui, está aqui. Tudo está a ficha técnica completa, você vai dar uma olhada, o link está na descrição também. Mas essa calça é feita quase que a metade de algodão e o resto é de poliéster. E é um poliéster que tem elasticidade, certo? Então você consegue não perder na hora da passada, na hora da correria, na hora do que você tiver que fazer, das suas atividades, você não vai perder mobilidade, tá? Além de tudo, ela tem outras vantagens. Ela tem um ajuste aqui, ó. Vou ver se vocês vão conseguir, vou colocar de pertinho, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui está embutido, é embutido dentro da calça, tá? Você não vê isso aqui, mas isso aqui faz um conforto incrível. Para que serve isso aqui, Nilo? Para você ter uma maior amplitude do tamanho de cinturas. Porque quando você tem o número 38, depois o 40, você não tem o ajuste exato. Sem falar que eu posso usar 40, mas olha só, eu sou pequeno, eu uso 38, tá? Eu uso 38, mas eu sou pequeno. Tem gente que é alto, bem magra e usa 38 também. Então não existe uma calça perfeita, a menos que ela tenha sido feita para o seu tamanho. Mas esse tipo de ajuste aqui é o que faz toda a diferença no conforto, meu amigo. Entenda, depois que eu fiz ali o teste de evasão, andando 3 dias naquele maldito trilho com essa calça, eu senti a diferença que é o conforto de você estar com o equipamento correto para isso. Além disso, essa tem vários bolsos, bolsos cards, bolsos laterais. Tem um ajuste que eu acho muito legal, principalmente eu que sou baixinho, tá? Mas isso aqui é muito bacana, porque muitas vezes as calças ficam sobrando, tem que ficar dobrando. Nesse caso, eu simplesmente coloco na altura que eu preciso e ajusto aqui. Além disso, ela tem um reforço aqui, ó, na parte do cós, aqui na parte de baixo aqui das nossas pernas, e também nos joelhos, para você ter uma maior resistência, não é que você precisa ajoelhar ou coisa nesse sentido. Além disso, essa calça aqui especificamente, ela tem uma cobertura anti-resíduo. Então, ela é repelente a água e repelente a óleo, que é muito bacana para manter a sua calça em uma atividade autórtica. Tipo, pegar uma chuva leve, você não vai ficar completamente encharcado. Pega uma calça jeans dessa e pega uma chuva leve e depois pega um vento para você ver se você não pode morrer de hipotermia. Essa calça vai te ajudar bastante. É óbvio, ela não é impermeável, né gente? É um equipamento repelente. E isso é uma das coisas que as pessoas geralmente reclamam. Porque existem anoraxes para você cobrir a parte de cima, mas calça, e aí? Vou usar uma calça de motoqueiro? Não, essa calça já resolve isso. Além de ter fator de proteção UV 50 e ainda tem anti-odor, porque ela tem um antibactericida antibacteriano que diminui ou quase que inexiste o odor nessa calça aqui, mesmo que ela esteja suja. E para a gente que faz teste de sobrevivência, que tem que passar mais de um dia usando a calça, isso é imprescindível, né? Mas vamos passar para a parte de cima, porque aí é que começa a piorar mais ainda as nossas, muitas vezes, ignorância em relação à qualidade das nossas roupas. Se você acompanha mesmo o canal, você sabe que a gente fez duas temporadas sobre a vivência real. No primeiro eu utilizei essa camiseta aqui, ó. Uma camiseta de algodão, né? Muito bacana para o dia a dia e tudo mais, uma camiseta de algodão. E eu simplesmente quase morri de calor lá no Monte Cristo, porque estava muito quente e muito úmido. E isso se deu porque eu utilizei uma camiseta que não é adequada, não é... Assim, não é boa para aquele tipo de atividade, porque o algodão, ele retém muito o nosso suor, o nosso líquido e ele não evapora direito, ele não seca rápido, não tem ali a qualidade certa. Agora, na sobrevivência real 2, que foi quando eu fiz o teste de evasão, eu utilizei essa camiseta branca Select Prime por baixo das minhas roupas enquanto eu estava caminhando. Mesmo quando eu estava com a camisa xadrez que está ali, ou essa camisa aqui que eu também utilizei, ela fez muita diferença. Sabe por quê? Ela também é uma camiseta de algodão, mas é um algodão egípcio, muito diferente. E assim, para o preço, eu fiquei abismado em saber dessa qualidade. Ela tem elastano e ela tem uma tecnologia de controle térmico hidromais ou hidroplus. Eu não sei exatamente qual seria certo falar. Mas o que acontece? Ela transpira bastante, ela faz com que o suor que você tem no seu corpo saia. É um tipo de tecnologia que a maioria dos equipamentos que são feitos para o mundo outdoor tem, que é a roupa respirável. Ela respira muito bem. Ela faz com que o suor saia. Ela não fica quente demais no calor e também não fica fria no inverno. Isso é de suma importância para o que a gente faz. Além de ser extremamente bem feita, bem construída, ela cai bem na gente, é extremamente confortável. Mas para mim o mais importante é essa troca de transpiração que faça com que você não retenha o suor. Para você ter uma ideia, se você estiver em um ambiente realmente frio lá, neve e tudo mais, se você transpirar, você pode morrer. Porque o suor que você... Isso acontece, tá pessoal? Você está fazendo caminhada, peso nas costas, muitas blusas, você acaba suando. Esse suor fica preso no seu corpo, dentro da camiseta que não é adequada e ela congela. Congela e você pode chegar e potermir por causa disso. E esse tipo de equipamento aqui tem a ideia de justamente diminuir isso, fazer com que saia. Mas se eu pegar uma camisa qualquer e colocar por cima dessa camiseta aqui, eu acabo totalmente com essa função. Por quê? Porque o ar não vai sair, a transpiração não vai sair dali de dentro. Por isso que eu utilizei junto com essa camiseta, essa camisa aqui. Essa camisa aqui eu vou falar dela, vou explicar por que ela é diferenciada. Na parte de fora você quer proteção, isso é óbvio. E essa camisa aqui que é a Titã, na cor Coyote, você tem também azul, você tem várias outras cores, você tem ela de manga longa, eu gostei da manga curta, ficou bem em mim. Mas aqui na parte de trás, aqui ó, depois eu vou pegar a imagem melhor pra você, você tem saídas de ar veladas. No dia a dia as pessoas não percebem, mas tem uma entrada lateral em que na parte de trás das suas costas tem um tecido mais telado que faz com que a temperatura, temperatura, né? O suor sai, sem falar, é claro, que ela é de botão, então também tem como sair ali. E ela faz uma troca muito melhor de temperatura no seu dia a dia. Isso sem falar nas outras características. Bom, eu não vou ficar falando detalhe por detalhe, porque senão também você vai perder a paciência de entender. Mas o que eu quero explicar é que não adianta pegar uma camisa qualquer e colocar e achar que você tá bem protegido. Essa aqui tem a mesma tecnologia da calça. Ela tem essa repelência à água, que vai te ajudar na questão de chuva, repelência a óleo. Ela tem uma ótima camisa pra pessoal trabalhar. Pessoal que trabalha no pesado aguenta bastante, tá? Além de que ela tem uma tecnologia que assim, ó, ela não estica. Mas quando eu faço assim, ó, você sente que ela estica, legal. Ela tem, tem, ela dá pra trabalhar bem, você não vai se sentir preso utilizando essa camisa. Você viu lá no Sobrevivência Real, subia, colocava mochila, descia, montava as coisas, andava e eu não me senti desconfortável. Isso é muito importante. Já no Sobrevivência Real do primeira temporada, eu me senti muito desconfortável com a roupa que eu tava utilizando. Isso fez muita diferença. É por isso que eu tô falando que é importante você focar. Na hora que você for escolher as suas roupas de aventura, você ter a tecnologia certa pra aventura que você vai fazer. É nisso que você tem que entender nesse vídeo. Saia desse vídeo aqui entendendo que não é especificamente procurar só esses itens aqui que são muito interessantes. Link tá na descrição. Mas não é isso. É você entender, ter essa mentalidade do o que eu vou enfrentar e o que a minha roupa traz. A roupa que eu tô utilizando, ela é feita pro que eu vou enfrentar. Isso é o mais importante. E um plusinho dessa camisa que eu achei bem legal é essa tecnologia limpa lente aqui, que é um tecido costurado específico pra você limpar a lente do seu celular, da sua câmera e eu que gravo, faço fotos e tudo mais. Isso é muito útil no dia a dia. Parece bobagem, mas depois que eu peguei essa camisa aqui, cara, ela é muito legal. Porque se tem uma coisa que você não deve fazer, pegar a sua camisa do jeito que ela é, qualquer tecido, e esfregar nas lentes do seu celular, da sua câmera que você pode arranhar, né? Isso é básico. Mas tudo bem. Isso aqui é bem legal, bem bacana. E aí? Eu quero saber de você. Você já passou um perrengue por conta da roupa errada, calçado, meio, o que for? Da forma errada no seu dia a dia, na sua aventura, alguma coisa assim? Conta pra gente aqui nos comentários. E qual é a roupa que hoje você acha indispensável? Você tem, Danilo? Eu sempre uso isso aqui e eu não abro mão porque me ajuda demais. Vamos aumentar a discussão sobre esse assunto aqui nos comentários que ajuda bastante. Compartilha com alguém esse vídeo e ajuda a gente a chegar a mais pessoas, pra gente chegar a crescer bastante o canal e trazer mais conteúdos pra vocês, tá bom? Eu vou chegar no canto aqui pra você se inscrever no nosso canal se você não tá inscrito, tem muita coisa legal por vir aí. E aqui tem um vídeo muito interessante que eu tenho certeza que você vai gostar. Já clica aí e vai assistir, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu te vejo nos próximos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho